e parabenizar todos os presidentes que fizeram parte da história desta gloriosa associação, em especial a doutora Marilda, pela forma responsável, respeitável e equilibrada em que conduz a ADPESP, nossa querida ADPESP. E, por último, faço aqui registrar que, mais uma vez, por motivos inesperados, o excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública não pôde estar presente, pois foi convocado. Não pôde estar, mas esperamos que o faça à noite, Marilda. Mas, em nome dele, gostaríamos de agradecer todos os policiais civis e, principalmente, a ADPESP pela parceria e pela forma com que tem auxiliado a conduzir a Segurança Pública desse Estado, o nosso Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos. Agradeço as palavras a mim dirigidas e a esta Casa Legislativa. Cumprimento a sua excelência, o doutor Blazek, pelo excelente trabalho que vem realizando com tantas conquistas para a Polícia Civil. Anuncio também a presença do doutor João Barbosa Filho, diretor do DEI Inter 1, da doutora Marta Rocha, delegada seccional de Diadema, doutor Elson Alexandre Sayão, delegado seccional de Taboão da Serra, doutor José Carneiro Neto, delegado seccional de Campinas, doutor Antônio José Fernandes Vieira, delegado de Polícia de Ourinhos. Nesse momento, passamos a palavra a ela, delegada de Polícia, doutora Marilda Pançonato Pinheiro, que nasceu em 25 de agosto, 25 de agosto, em Arassatuba, interior de São Paulo. É bacharel e pós-graduada em Direito. Graduada também em Enfermagem e Comunicação Social, que mostra a versatilidade de seu conhecimento, com habilitação em Relações Públicas pela Unesp de Bauru. Durante anos, exerceu suas funções como delegada de Polícia à frente do DECAP, de DM, de Transdelegacias de Bauru. Confirmando seu pioneirismo e sua vocação para a liderança, em 2010, doutora Marilda foi a primeira mulher a assumir a presidência da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, entidade, então, com 60 anos de tradição e uma das maiores organizações de classe da América Latina. Em 2012, é reeleita para o cargo com mandato até 2014. Representa mais de 4 mil delegados associados, promovendo ações que visam prioritariamente a valorização da classe e da polícia civil. Rotineira, semanal e quase diariamente. doutora Marilda e seus diretores se fazem presentes nesta Casa de Leis, vigiando, cobrando, acelerando a tramitação de projetos de interesse da carreira de delegado de polícia. A tenta é respeitada por todos os deputados, tem livre acesso ao Salão Nobre durante as reuniões do Colégio de Líderes e é vista como uma líder sindical de associação extremamente séria, idealista e determinada. Por isso que esta Casa realiza esta sessão solene e tem, neste momento, a imensa honra de ceder à tribuna mais importante parlatório e prerrogativo dos deputados estaduais para as suas sempre sábias e valorosas palavras. Doutora Marilda. Peço assessoria, embora entendesse supérfluo, que acompanhe a doutora Marilda até o parlatório. Obrigado. Muito bom dia a todos, a todas, senhoras, senhores, meus caros, queridos colegas. É uma honra, é uma satisfação, é uma alegria imensa estar aqui hoje. É com muita emoção, depois de ouvir essas palavras, deputado Fernando Capês, fica até difícil o pronunciamento. Quero, primeiramente, cumprimentar a todos os presentes, não vou nominá-los, isso já foi feito pelo cerimonial, mas agradeço imensamente a presença de todos. Eu havia preparado um breve discurso, mas, depois da fala do nosso delegado-geral, fica um pouco mais difícil de a gente conseguir expressar tanta sabedoria, tanto conhecimento, como o doutor Luiz Maurício Blazek demonstrou aqui, nesse lugar. O que eu gostaria de deixar muito claro, primeiro, é o nosso agradecimento, deputado, parceiro, amigo, companheiro, sempre presente nas nossas lutas, sempre com as suas portas abertas e com o seu coração e seus braços também abertos para todos nós. Só tenho a lhe agradecer. Nós tivemos muitas dificuldades aqui nessa casa, mas também nesta casa tivemos uma das maiores conquistas, uma das maiores alegrias que poderíamos ter, que foi a conquista, o reconhecimento da nossa carreira jurídica como o primeiro grande passo para que avançássemos daqui por diante para conseguir alcançar o patamar e o lugar que nós merecemos ocupar dentro da segurança pública, dentro do Estado de São Paulo, dentro do Brasil. Então, só me resta, depois de tão sábias palavras e muito mais as palavras elogiosas e merecidas, se devem muito mais à generosidade e amizade do deputado do que ao meu merecimento, agradecer a cada um dos colegas que estão aqui presentes. O Estado de São Paulo está aqui representado, deputado. Todo o Estado de São Paulo está aqui representado. A Polícia Civil está toda aqui representada pelos seus diretores, pelos seus seccionais, pelos nossos colegas que saíram de longe. Vejo muitos colegas de vários lugares distantes do Estado que estão aqui hoje prestando uma homenagem para a nossa associação dos delegados de polícia, completando 65 anos de história. É uma vida, é uma longa vida, cheia de conquistas, cheia de desafios que nós estamos sempre dispostos a vencer. Muito obrigada a todos pela presença, muito obrigada a todos pela força que vocês têm nos dado nesses momentos de grandes dificuldades que nós já temos enfrentado, não só na vida pessoal, mas também na nossa vida profissional, buscando essa valorização, buscando esse reconhecimento que eu estou certa que nós vamos conseguir alcançar, graças ao nosso próprio lema de ação, de lealdade e de profunda união, mais que demonstrada aqui hoje pela presença de todos. Parabéns para todos nós. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada a esta casa que sempre nos recebeu de uma forma tão calorosa, tão carinhosa, tão receptiva. Eu espero que continue nos recebendo pelos próximos 65 anos, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Parabéns para todos. Anuncio a presença do Dr. Oséas Francisco da Silva, presidente da Conferência Nacional dos Guardas Municipais do Brasil, Dr. Marcos Batalha, professor Batalha, delegado seccional de Polícia Mogi das Cruzes, e do nosso querido, importante, uma das mais importantes lideranças religiosas do Estado de São Paulo, o apóstolo Agenor Duque, da Igreja Plenitude do Trono de Deus. Tenho certeza, traz para cá as bênçãos de nosso Senhor a todos nós e a nossa Polícia Civil. Obrigado, apóstolo Agenor Duque, pela sua presença. Doutora Marilda, a senhora não recebeu palavras generosas, palavras justas. Aprendi que o trabalho honesto, correto, determinado, merece ser referendado, não com adjetivos. Para elogiar o trabalho de Vossa Excelência, basta empregar substantivos. Para fazer um elogio de excelência à sua atuação à frente da Associação dos Delegados de Polícia, basta ser descritivo, basta descrever os fatos com objetividade, sem enfeitá-los com qualquer adjetivo, para que seja feito o reconhecimento da importância histórica de sua atuação. É verdade, referendada e apoiada, como é seu dever, pelo chefe da Polícia Civil, delegado-geral Luiz Maurício Souza Blasek. Encaminharam seus agradecimentos nossa secretária de Defesa da Justiça e da Danil, Luísa de Souza Arruda, coronel-chefe da Casa Militar, José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário de Emprego e Relações de Trabalho, Tadeu Moraes de Souza, sua excelência, o procurador-geral do Estado, doutor Elivalda Silva Ramos, aqui representado pelo procurador-geral adjunto, doutor José Renato, também a importância da presença deste órgão fundamental na gestão e administração pública do Estado de São Paulo. Neste momento, eu convido os integrantes da mesa, general Campos, doutor Kleber, doutor Blasek, para comigo prestarmos uma homenagem à Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, na pessoa de sua presidente, doutora Marilda Pansonato Pinheiro. Legenda Adriana Zanotto 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 da placa oferecida pelo doutor Misael Antônio de Souza, um grande admirador da Polícia Civil, companheiro, que sempre cooperou sem nunca pedir nada em troca, pelo seu idealismo, pelo seu amor à Polícia Judiciária do Estado de São Paulo. Passo à leitura dos dizeres da placa. A Assembleia Legislativa com o logo oficial, portanto, um documento oficial da Assembleia Legislativa, um documento oficial dos 94 deputados desta Casa Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na sessão solene, em comemoração aos 65 anos da Associação dos Elegados de Polícia do Estado de São Paulo, a DEPESP, presta esta homenagem a essa renomada associação na pessoa de sua presidente, doutora Marilda Aparecida Pançonato Pinheiro, como demonstração de eterna gratidão e reconhecimento pela luta corajosa e incansável na defesa da categoria policial civil e na busca por mais segurança para a sociedade paulista. Faço um parênteses, a Assembleia agradece em nome da sociedade, porque, ao atuar bem, a Associação apoia a Polícia Civil e garante mais segurança para a nossa sociedade. A Associação dos Elegados de Polícia do Estado de São Paulo, a DEPESP, foi fundada em 1949 com o objetivo de congregar os delegados de polícia na defesa dos interesses da classe, ligados à sociedade, à segurança pública e ao desenvolvimento da polícia de São Paulo. A defesa da sociedade sempre esteve em primeiro lugar entre as suas prioridades e, devido a esse aspecto, a DEPESP é reconhecida nacional e internacionalmente, sendo uma das entidades representativas de classe mais antigas do país e a maior entidade da América Latina. É por essa razão que esta Casa de Leis faz essa homenagem a essa associação e aos seus integrantes que tanto têm defendido a nossa sociedade da criminalidade. São Paulo, 14 de novembro de 2014, e Fernando Capês, deputado estadual, Associação dos Delegados de Polícia. Nesse momento, assistiremos à apresentação de duas músicas do projeto Violão Especial, criado pelo senhor Reinaldo Amorim, pediatra da Unicamp, professor do SESC da Unaspe, escritor da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, inventor, compositor e intérprete. O projeto Violão oferece à pessoa com mobilidade reduzida a possibilidade de vivenciar a prática musical. Nesse momento, ouviremos a canção Aquarela, com Clóvis Almeida, que faz parte do Corpo de Bombeiras do Estado de São Paulo e perdeu seu braço em ofício. A seguir, ouviremos Andréa Campelo, estudante de pedagogia, que teve lesão causada por queimadura de terceiro grau ainda na infância e que interpretará a música no dia em que sair de casa. Uma forma qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis setas é fácil fazer um castelo Com um lapis em torno da mão eu me dou uma luva E se fácil chover com dois ciscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Um instante imagina